Natal, Natal Natal, Natal Parece que ele diz Que está na hora de rezar Natal, Natal Os filhos da matriz Acaba de anunciar Natal, Natal Parece que ele diz Que está na hora de rezar Sim, é Natal As estrelas têm mais fulgor Noite feliz Jesus Cristo nasceu em Belém Sim, é Natal Há em tudo um hino de amor Oh, que feliz Paz na terra aos homens de bem Natal, Natal Natal, Natal Acaba de anunciar Natal, Natal Parece que ele diz Que está na hora de rezar Natal, Natal Os filhos da matriz Acaba de anunciar Natal, Natal Oxente Que parece que ele diz Que está na hora de rezar ahl Amém.